E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui em Resident Evil 7. Vamos lá galera, é o seguinte, eu peguei o máximo de munição, eu acho que a gente tá chegando aqui na reta final do jogo. Então eu peguei o máximo de armas que eu tinha aqui, que dava pra colocar no meu inventário, o máximo de munição. E vamos avançar aqui, vamos ver o que vai virar. Beleza, a gente já pega a munição. O que é isso aqui, mano? Bom, não tem nada pra cá, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá, sempre tem, mano. Dura que eu já tô... Nossa, tô muito cheio, velho. Muito cheio de coisa aqui. Munição contendo... Munição aprimorada de mão, cara. Deixa eu ver o que dá pra... Vamos descartar, cara. Eu acho que vale a pena. Acho que... Mais dois tiros. A gente vai liberar um espaço aqui. Vamos pegar. Eu acho que a gente consegue combinar alguma coisa. Não consegue nada. Eu acho que eu perdi alguns tiros à toa aí. Mas enfim, vamos... Vamos prosseguir. Mano. Imagina uma pessoa com cagaço. Nossa, menina. Mano. Isso vai dar muito ruim, velho. Vou dar uma olhada pra cá, talvez não tenha nenhum item. Ah, munição de Magno, mano. Mas eu... Magno eu não peguei. Magno tinha muito pouca munição. Eu achei que não ia usar. Sabia que ela ia aparecer, mano. Ai, papai. Vai pra lá, mano. Vou deixar esses mofados pra trás, mano. Uma erva aqui. Não foi. Não. Caraca, velho. Vale muito a pena pegar essa planta aqui, mano. E agora a gente vai liberar um espaço também, porque a gente combina ela. Na verdade, libera dois espaços. Ó, eu... Ai, caraca. Eu tenho um certo problema com a organização de itens, cara. Quem assistiu a minha série de... Vamos voltar pra pegar a Magno. Quem assistiu a minha série de Resident Evil Revelation 2 sabe que eu tenho um sério problema com a organização de itens, cara. Fico mó perdido ir lá organizando, às vezes. Nem precisa organizar tanto. Cadê? Tá aqui. Eu vou pegar. Eu não sei se eu vou usar. Eu não sei se ainda vai ter algum lugar aqui que eu vou precisar... Beleza. Se eu vou precisar... É... Algum lugar com caixote pra eu pegar meus itens de estoque, né. Beleza. Matamos. E a musiquinha? Tensão total, cara. Dura aqui, ó. Olha o tamanho dos corredores, cara. Se aparece um mofado aqui, não tem pra onde você ir, velho. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Nossa, mano. Sorte é que eu tô com essa pistola aqui, senão eu também estaria gastando mó munição. Tem alguém andando aqui. Senão eu estaria gastando maior munição nesses... Esses bichos chatos aí, velho. E agora? Ai. E o medo de ser uma armadilha do Lucas? Cara, eu vou fazer o seguinte... Acho que eu já vou deixar esse negócio aqui meio que... Eu não vou usar a faca ali, velho. Nossa, medo. Cara, que sorte que eu tenho muita munição aprimorada, velho. E pistola. O que tem pra cá? Cara, se eu conseguir usar essas bombas, tá bom, velho. E agora? Deixa eu pôr a faca de volta aqui. Muita munição de... Metralhadora. Cara. Bom, tem espaço. Eu vou pegar. Não sei qual vai ser a minha estratégia aqui. Podia vir mais desse aí, que é fácil. Ah, esse também é mais tranquilo. Nossa, bicho. Olha o tamanho dos bichos. Bem-vindo. Corre, bicho. Corre. Bom, beleza. Enquanto eu estou acertando a cabeça desses... Esses mofados, tá bom. Porque está economizando munição, né? Cara, eu estou muito tenso. Estou falando até demais do que eu costumo falar. Bom, a gente só tem esse caminho aqui para seguir, né? Sorte que eu peguei tudo que eu precisava ter pego, né? Eu acho, pelo menos. Até porque... Ai, papai. Não, não, não. Não pega. Dá dano, não. Dá dano, não. Aí. Nossa, o tamanho desse bicho, velho. Ah, morri, velho. Não acredito. Bom, pessoal. Estamos de volta aqui. Vamos lá. Só que dessa vez eu já vou mais preparado. Não é dois projeteis? Projeteis. Mas assim, aproveita que eles não estão aqui ainda. Pega a munição. Papagaio, papagaio, papagaio. Tá ferrado. Adele. Ufa, velho Dessa vez deu certo Nossa Que tenso Primeiro socorro Os fortes, que bom que eu usei em um, né E aí ele já devolveu Pegando bastante cartucho de escopeta E faz tempo que não use o escopeta, hein Então vai ser Bom, deixa eu só ver se não tem mais nada por aqui Vai saber Aparentemente não, só se tiver alguma coisa aqui em cima Acho que não, né E nada, vamos Prosseguir então, galera Tá ficando difícil, cara Cada vez mais difícil Fazer o seguinte, antes de De prosseguir Vamos mover meu Minha arma de projeto é de fogo Nada aqui Nada aqui Só vamos Escutando uns barulhos, cara Não sei se são meus passos Ou os passos de mofado E o medo Mano, vai dar muito ruim Olha o tanto de coisa que eu tenho aqui Ah, beleza, hein Me deram um mapa agora Ah, vocês estão de brincadeira, né Que vocês me deram um mapa agora Bom, galera Eu vou salvar o game aqui Já volto Bom, game salvo, galera Isso tá muito estranho, cara Tem um salve Mas não tem uma caixa de estoque Não vai dar bom Certeza que não vai dar bom isso Ué, cadê a A veinha Cadê Tô escutando Aquele bonequinho Cabeça lá Balançando pra um lado e pro outro Ah, te achei Não vou gastar uma munição Com ele É, senhor Acho que eles chamam de senhor Onipresente, né Susto Ele não está aqui Ele está desaparecido Ele está desaparecido Alucinações E00 Será que é essa velhinha aí Tem alguma coisa ligada Com essa velhinha aí Lembra muito a primeira parte do jogo, né A casa e tudo A demo Olha lá Opa? Tô maluca É que tá o problema Por que que eu estou vendo a Evelyn Ou tô tendo alucinações Exatamente Pelo que os negócios Falaram lá, né Eu tô infectado Eu tenho certeza Que eu tô infectado Ethan Se você quer ser meu pai Então ele pode morrer Agora é a hora da mamãe Para te matar Ai, caraca, velho Será que tem item pra cá? Oi, isso aqui tudo é a demo Negócio que brilhou aqui O que que é? Ih, a visão ficou embaçada Vem pro zóio aí E agora? Vamos subir? Galera, eu acho que é a parte final, hein E agora? Pra cá É um lugar pra sair lá Vai tá sem a porta O que não abre Ai, ai, mano Ai, ai, mano Que susto, velho Que susto, velho Que susto, velho Que susto, velho E agora, mano Será que eu tenho que matar ela? Essa porta é aqui No mesmo lugar, né Nossa senhora Sua safadinha Cadê você? Vou te dar umas palmadas Você vai ver Onde você vai parar Você vai ser um de nós E então, talvez, você vai jogar Eu não estou jogando Não Que isso? Fechado aqui Apareceu uma boneca lá, galera Que lembra a Evelyn, por sinal, né? Essa boneca aí Tá tudo tremendo Cara Que coisa Correio 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 Não Não Será que eu consigo abrir essa porta aqui? Não, 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 não. Cara, que difícil isso Cara, não é só difícil, eu acho que eu tô morrendo Eu vou usar um desses kits aqui Vai que dá, vai que dá Vai que dá, vai que dá Vai, vai Agora vai Toma essa, sua safadinha Ai, ai Ai, ai Ai, ai Por que todo mundo esquece eu? Vai, ai Deu muito ruim Ai Ai Como assim? O que eu preciso fazer? 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 O que foi levado para vocês tanto tempo? Ivan? Mia. Você conseguiu. Estou feliz. Eu? Mas agora eu fiquei até com dó do Jack, da Margaret, do Lucas. Eles não tinham nada a ver com isso. Pensei que eles eram os vilões. Mas agora, Aveline está morta. E esses caras estão aqui para limpar a caixa. Eu tinha acabado com a perder a minha vida. Mas agora ela está voltando e quer começar a dar tudo isso atrás de nós. Talvez isso é onde a porta próxima. Muito louco o final, hein? Curti. Provavelmente agora vai começar algumas cenas pós-créditos. Quer dizer, antes dos créditos, né? Na verdade, é as cenas de créditos, hein, galera? Bom, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido a série. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembre-se de compartilhar o vídeo aí com seus amigos. Cara, tem várias referências aqui, hein? Fora os nomes, hein? E como eu estava dizendo, lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você está chegando nesse vídeo agora. Estou deixando agora também a cena... Estou deixando aí a playlist da série. Para quem não conhece o jogo, quem gostaria aí de conhecer toda a história do jogo. Eu fiz ela. Eu pretendo fazer, e eu sei que tem um outro final, que a gente teve que fazer uma escolha entre a Mia e a Zoe. Eu pretendo fazer o outro final, talvez, em live. Talvez. Vamos ver aqui como vai decorrer aí. Talvez eu faça em live. E as DLCs também eu estou pretendendo fazer em live. Então, pessoal, é isso. Eu vou deixar vocês curtindo aí a série. Quer dizer, eu vou deixar vocês curtindo aí as cenas finais. Eu não sei se tem algo pós-crédito. Se tiver, eu vou colocar uma mensagem agora aqui para vocês. E aí, fiquem à vontade de pular também os créditos e a cena, enfim. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu vou me despedindo tudo aqui. Valeu, pessoal. E até a próxima. E aí, fiquem à vontade de pular também. E aí, fiquem à vontade de pular também. Amém.